E foi aí que alguém pegou na minha mão, moleca Eu não, eu não E teve alguém que segurou na minha mão, molecada Eu não, eu não Pra alegria de toda molecada Que maravilha dos reacendeu Eu perguntei e ninguém disse nada Tornei a perguntar e ninguém respondeu Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu não, eu não Quando apagaram-se as luzes do salão, molecada Eu não, eu não Ô, minha cunheta, foi você, hein, ó Não tô sentindo cheio de nada Não, homem que pegou na minha mão Você tá ali Vixe, tá bom que tá danado Foi a molecada A nossa face tava a nada A molecada rodou pia no salão Mas peraí, tem uma cor de rata Acabou a luz e foi aquele escuridão E foi aí que alguém pegou na minha mão, molecada Eu não, eu não E teve alguém que segurou na minha mão, molecada Eu não, eu não Pra alegria de toda molecada Que maravilha dos reacendeu Eu perguntei e ninguém disse nada Tornei a perguntar e ninguém respondeu Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu não, eu não Quando apagaram-se as luzes do salão, molecada Eu não, eu não Pra acabar com essa confusão Encontrei uma solução Nunca pensei que tão fácil fosse Olha só quem me conta Vai brinhando, eu sim Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu sim, eu sim Quando apagaram-se as luzes do salão, molecada Eu sim, eu sim Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu sim, eu sim Quando apagaram-se as luzes do salão, molecada Eu sim, eu sim Quem é que segurou na minha mão, molecada Eu sim, eu sim Eu tô desconfiado Eu tô desconfiado Eu tô desconfiado Eu tô achando que foi a campeã Será que foi a Juliana? Juliana E você aí, carazinho Eu sim, eu sim Eu sim, eu sim Eu sim, eu sim Quando apagaram-se as luzes do salão, molecada Eu sim, eu sim Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu sim, eu sim Eu sim, quando apagaram-se as luzes do salão, molecada Eu sim Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu sim Quem é que foi que segurou na minha mão, molecada Eu sim, eu sim Obrigado.